A primeira turma do Supremo Tribunal Federal anulou um processo penal por falta de atuação do advogado do réu. Carolina Chaves. O réu foi condenado a cinco anos de prisão por crime contra a ordem tributária que teria alterado o contrato de uma empresa de importação e exportação no Espírito Santo. De acordo com a denúncia, a empresa era usada de fachada. Ainda segundo os autos, o primeiro advogado do réu não pediu que fossem ouvidas testemunhas e nem o próprio cliente. Já o segundo defensor que assinou o habeas corpus do condenado não apresentou defesa prévia, o que teria contribuído para a condenação dele. O assunto voltou para o julgamento da primeira turma com o voto vista da ministra Rosa Weber, que acompanhou o relator no sentido de extinguir a ordem, porque o habeas corpus não seria o meio adequado para o pedido. Além disso, tanto o relator quanto a ministra Rosa Weber concederam a anulação do processo penal, sob o argumento da ausência de defesa prévia, exigindo a atuação fundamentada de um advogado. Já na segunda turma, os ministros unificaram jurisprudência sobre habeas corpus, que contesta a decisão de relator do Superior Tribunal de Justiça, Mara Martinez. A questão foi levantada pelo ministro Teori Zavascki no julgamento de um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de um homem contra a decisão de ministro no STJ, que arquivou por não conhecer o habeas corpus lá apresentado. O réu, acusado do crime de furto em residência de objetos e dinheiro no valor total de R$ 89,00, foi absolvido em primeira instância com base no princípio da insignificância. Entretanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso apresentado pelo Ministério Público Estadual para determinar o prosseguimento da ação penal. Essa decisão foi constatada em seguida no STJ. Ao indeferir o pedido de habeas corpus, o relator do processo na segunda turma, o ministro Gilmar Mendes, entendeu que não houve reduzido o grau de reprovabilidade da conduta, conforme alegava a Defensoria Pública da União. Os ministros, no entanto, concluíram pela concessão do pedido de ofício para determinar que o STJ, em colegiado, julgue o mérito do caso.